Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o jogo Brasil e Venezuela, que terminou num empate de 1x1, não foi muito bom pra seleção. Na verdade é que ninguém tá se importando muito com isso, mas o jogo teve um momento lindo logo no início do jogo, depois do hino nacional, em que a plateia inteira gritou Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Olha que coisa maravilhosa, né? O povo tá acordando de novo. E lembra, ontem também, dia 12, no mesmo dia do jogo, teve também a manifestação lá contra o aborto no TSE e coisa e tal, em São Paulo. Foi uma manifestação pequena, tava chovendo, teve protesto dos metroviários, teve um monte de coisa pra atrapalhar a manifestação, mas o importante é isso, o pessoal tá começando a voltar às ruas, tá começando a se aquecer de novo pra derrubar esse presidente de merda, que por algum motivo tá sentado lá no Palácio do Planalto, né? Então, vamos falar sobre esses assuntos, essas notícias foram sugeridas por Miley Turguniev, Alita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o jogo em si foi uma merda, tá? O Brasil terminou 1x1, o Brasil abriu o placar, parecia que ia passear lá contra a Venezuela. A Venezuela é um time muito fraco no futebol, né? Mas enfim, o Brasil fez o primeiro gol com o Gabriel Magalhães, mas o belo da Venezuela empatou e acabou que ficou por isso mesmo, 1x1. Não tem tanto problema assim, o Brasil certamente vai se classificar pra próxima Copa do Mundo, muito difícil não se classificar. Deixou de ficar em primeiro lugar, mas meio que não faz diferença assim. E esse jogo foi lá na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, né? Lá em Cuiabá. E olha só que lindo o pessoal, isso aqui foi o ponto legal, gostei desse clima. Seu lugar é na prisão! Lula, padrão! 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 Seu lugar é na prisão! E segundo o cara aqui, a Sport TV deu uma diminuída no volume. Eu imagino o pessoal da Globo, o ponto da vida, como assim? Estão xingando o meu ídolo, o nosso dono, o patrãozão, estão xingando ele, não pode! Cadê o nosso jabá aqui pra gente falar bem dele na Sport TV e coisa e tal? Nós lutamos pra tirar o bozo, pra botar essa porcaria assim, esse jabuti no alto dessa árvore aí. Caralho! Parabéns ao pessoal que foi no jogo lá na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. Tá muito bonito ver isso daqui e é o que eu tô falando, o pessoal tá esquentando. Não, ainda tá devagar, eu concordo. Tinha que tá muito mais forte isso daí. Se não fosse o acontecido no dia 8 de janeiro, eu tenho certeza que essas manifestações contra o Lula estariam muito mais fortes nesse momento, né? Mas realmente aquilo ali foi um negócio que quebrou todo mundo, né? Deixou todo mundo com medo, todo mundo preocupado. Enfim, mas lindo de ver que o pessoal tá começando a esquentar. Devagarzinho a coisa vai e em breve a gente vai tá fazendo manifestações enormes aí contra o Lula, né? Tem aqui mais informação, mas isso aqui a gente já tava sabendo. E teve também a manifestação no dia 12 de outubro, né? A manifestação contra o aborto. Dia 12 o pessoal chamou o protesto contra o STF fazer essa decisão em direção ao aborto, né? E também outras coisas, também o marco temporal. Enfim, o STF tá mandando no país ultimamente, né? A verdade é essa. E, bom, teve, parece que um problema, a Carla Zambelli não deixaram ela subir lá no carro de som. Não sei o que houve no caso. Tá aqui a turma lá na Paulista, lá em São Paulo, no lugar tradicional que eles sempre fazem manifestações ali. E tinha bastante gente, tinha umas 100 pessoas. É o que eu falei pra vocês, vai começar devagar. Mas foi devagar também que começou em 2014, 2015, quando começaram os protestos. Os primeiros protestos juntam só um pessoal mais animado e coisa e tal, mas o pessoal vai vendo que tem espaço pra crescer. Dá pra fazer protestos maiores. O importante é, o protesto aconteceu, não teve violência, não teve confusão, não teve nada. Tinha pouca gente, porque como vocês podem ver, tava chovendo no dia, né? Isso sempre atrapalha. E também tava, os metroviários fizeram paralisação também. Até pra evitar isso daqui, não tenha dúvida nenhuma. Por que que os metroviários fariam manifestação no feriado, no dia 12, né? Fizeram exatamente porque não queriam que tivesse muita gente na Paulista, né? Então, de fato, foi o primeiro protesto. Tinha relativamente pouca gente, mas já é um primeiro passo. Já é uma primeira saída pra rua, né? A questão é elaborar em cima disso daí. Eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades pra gente voltar pras ruas, pra gente fazer protesto contra esse governo, desse corrupto, ladrão, filho da puta que é o Lula, que até agora eu não sei como é que esse cara chegou, como é que botaram esse jabuti no alto dessa árvore. Não estou duvidando de urna eletrônica, vocês sabem a minha posição. Acho que é um erro o pessoal tá criticando urna eletrônica, porque não sai nada daí. Não tem nenhuma forma disso daí melhorar a situação, só piora. Quem desconfia da urna eletrônica acaba desestimulando as pessoas de irem votar. Se você tá dizendo que é falso o negócio, por que que eu vou votar, né? Porque eu vou perder meu tempo votando, né? Então, nesse caso aqui, eu não acho que é esse o caminho. Mas que teve alguma coisa errada, teve. Teve muita mídia fazendo contra Bolsonaro, atuando contra Bolsonaro, o que não deveria. Teve muita decisão do TSE que foi enviesada favorecendo Lula. Teve o Barroso, o Barroso comemorando a vitória. Tiramos o Bozo, onde já se viu um cara, agora presidente do STF, comemorando tirar um candidato da Correta. Que democracia é essa desse jeito, né? Mas, enfim, o importante é que devagar a gente vai voltar pra rua e pode ter certeza esse pessoal tá morrendo de medo disso acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.